Música Chegou a hora de você ter a sua moto BMW, o lugar é aqui, Star News. Presta atenção que aqui você encontra uma diversidade de BMW semi-novas com garantia de 3 meses a partir do ano 98 até 2005. O melhor de tudo, a partir de apenas 20 mil reais, tá fácil realmente. Eles têm parceria com o Banco Omni, financiamento facilitado pra você. Um exemplo, essa R1200GS 2005 com ABS, aquecimento de manopla, protetor de mão, suporte para bolsas laterais, protetor de motor e rodas raiadas. Entrada, 48 parcelas de apenas 980 reais. Tem que vir conferir pessoalmente, a loja é completa, tem toda a linha de motos, 0km da BMW, além de acessórios boutique e também oficina. Pode vir conferir pessoalmente, então, aqui na Desembargador Westphalen, 2469, telefone 3332-6540. Pode entrar no site e conferir também, é muito bacana. Star News, motos.com.br. A sua moto BMW, a sua liberdade, o seu sonho está aqui. Vem pra cá, Star News.